E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Vim trazer um vídeo sobre um jogo indie de terror brasileiro, que inclusive quem tá fazendo parte da equipe é uma das minhas professoras da faculdade, a Wina. Ela, o marido e mais uma galera, especialmente da FIAP, que é a faculdade que eu faço, estão fazendo esse jogo de terror. E ele apareceu agora dia 27 na BGS Day, na parte de jogos indie e tal. Então eu vim trazer um pouco, vou trazer o trailer e falar um pouquinho sobre o projeto. E esse foi o teaser que eles montaram. Inclusive, pelo que me falaram, eles tiveram que montar esse teaser correndo pra dar tempo de aparecer no BGS Day. Depois de, sei lá, duas semanas, o que pra quem sabe como é montar um trailer desses é muito, muito rápido. Então eles até roteirizaram esse teaser pra poder mostrar. Tem muito pouca coisa ainda, de fato, que a gente pode ver. A gente tem o nome do estúdio, que é o Artleaf, que eu gostei muito do visual do logo. Eles estão postando bastante coisa nas redes sociais, eu vou deixar os links aí. E eu acho que vale muito a pena conferir e seguir, porque a equipe é muito maneira. Eu acho que vai ficar um projeto muito, muito, muito legal. E, aparentemente, bem assustador e, assim, um pouco profundo, no sentido que eu acho que lembra um pouco de Silent Hill. Então, terror com história mesmo, sabe? A minha experiência é essa, e eu vou continuar acompanhando o projeto e trazendo aqui as informações. Se esse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve, compartilha que me ajuda muito. E é isso, valeu!